Mandei uma carta escrita E a lua que é companheira De uma jornada tão dura Desceu na maré de prata Bebeu da água tão pura Vamos cantar as famílias Para o mar não se levantar Que o vapor da madrugada Está mesmo quase a chegar Que o vapor da madrugada Está mesmo quase a chegar Mandei recados da ilha Num canto de liberdade Num vapor que já partiu Do cais negro da saudade Vamos cantar as folias Para o mar não se levantar Que o vapor da madrugada Está mesmo quase a chegar Vamos cantar as folias Para o mar não se levantar Que o vapor da madrugada Está mesmo quase a chegar Está mesmo quase a chegar Obrigada 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 Obrigada